Música Salve galera, Douglas Panletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today E galera, vamos fazer aqui agora uma invasão de vingança Atrás de armas e recursos aí para melhorar o nosso arsenal Que foi muito gasto aqui nesta temporada 16, beleza? Então vamos lá, bora! Beleza, chegamos aqui na base aqui, tá galera? Deixa eu... Olha, é bem grandona, tá? Está abrindo a parte aqui de baixo Já tem uma moto ali também Vamos vasculhar aqui para ver o que tem Tem gasolina Uh, garoto! Até que cheio, hein galera? Coisa boa Boa, cara! Eu sempre trago as garrafinhas de água vazia na moto Principalmente por conta disso, tá? Colocar aqui tudo Maluco a moto aqui, véi, é bem, véi Já encheu Ainda bem que voltou as invasões, né mano? Não estava... Um tempo aí sem... Foi chato Olha a galera aqui do clã aqui, ó O Noturno, Otávio, tamo junto 2C4, tá galera? Ó, roda de furgão É... Vamos fazer o seguinte Vamos ver, eu vou abrir Vamos abrir aqui, ó Eita, maia, mano Já vai vir zumbi aqui Vamos fazer a eliminação dele rapidamente Já era, game over Vamos ver o que tem aqui Opa, seis parras de aço, mano Peças de torretas Carvalho Vamos pegar essas coisas tudo aqui Certo Agora vamos estourar essa outra porta Essa outra porta aqui, ó Será que vai vir já mais zumbi, mano? 45 de barulho, não Ó lá, já vai... Deixa eu fazer a eliminação deles aqui Que agora vai vir bastante, hein? Já era, prontinho Feita a eliminação deles aqui Abrimos a base, galera Coisa boa Pegar já isso aqui, ó Filtro Agora como é que faz aí Como é que eu consigo? Pra conseguir filtro Já veio aqui já dois, João Logo de cara, hein? Ahá! Arma também Uh, vamos lá Perfeito Estourar esse aqui Uh, garoto M-10 AK-47 Renovando aí o arsenal, hein? Estourar esses baús aqui Finalmente, mano Nossa, cara Uma minigun Rolchita também Que eu tô precisando Justamente lá pro... Pro porto, tá? Tá fazendo os itens lá Ó, é... Daqui a pouco vai vir mais zumbi, mano Uh, garoto Bloquezinha Nossa, velho Tanto de chave inglesa Hein, galera Deixa eu já colocar Algumas coisas aqui na moto Mano Olha o tanto de chave inglesa Que a gente já conseguiu ali Seis Seis chaves inglesas Muito bom Gasolina Arma Peças de torreta Que tá dropando aço Tá, galera? Pra quem não sabe aí Peças de torreta Que tá dropando aço Já tem vídeo no canal Então, por enquanto Deixa assim Beleza? Vamos levar um pouco a moto Um pouco mais aqui pra frente Ó Se caso eu precisar Trocar os itens Tá? Mas eu acho que a moto aqui Já vai Deixar ela Posicionada aqui Ó, e dá até pra gente Colocar o esquema da moto Aqui Deixar ela Travar os zumbis Tá? Só que a gente É... Precisa Tirar a gasolina da moto Vamos lá Beleza Aqui nada A gente já pegou Opa Vou pegar esse álcool aqui Que eu acabei de Cumprir uma missão ali E eu vi que eu gastei Muito desses álcool E não tinha Mais na base Tá? 20 pilhas Não tô precisando de pilha Câmera também é boa Tá? Celular Pra tá reciclando Perfeito Agora vai vir zumbi, galera Deixa eu fazer a eliminação Deles aqui Já era Foi fim de eliminação De todos aqui Caraca Fiquei batendo de frente Aqui com eles aqui Mano Sebrou roupa Ah, garoto Mas não tem problema não Tá vendo? A gente já conseguiu aqui Uma roupa militar Certo? Novinha Eu vi com uma roupa básica Então já valeu a pena aí Colocar essas coisas pra cá Beleza Sucesso Roupa da Da SWAT Novinha, hein, galera Vai ser aqui Beleza Por enquanto deixa assim, tá? Vamos quebrar Baú aqui Aquele último baú, galera Vou quebrar Ó, não Zoado Vamos quebrar logo Todos esses baús aqui Beleza Agora já era, tá, galera? Ó, tinta branca Conseguimos aí Conseguimos aí Beleza O restante das tintas Eu não tô precisando Tem muito lá na base Vamos colocar algumas coisas aqui É Vamos ver Vamos colocar isso pra cá Pra cá Certo? Vamos ver o que dá pra gente Tá levando aqui Já era Praticamente Eu acho que a gente Abriu todos os baús aqui, né? É Essa latinha De levar pra cá Isso aqui eu não quero Essas máscaras Tem um monte Máscara Já tô até utilizando Muito Isso aqui também, galera É Não adianta eu levar Tem muito na base também Mas vocês viram aí Que é legal Bastante coisa Bilhete verde Amarelo também não Não preciso nem cola Ó o O Otávio ali Tá, galera? Tá dando salvo ali Já respondo aí Tamo junto Acredito que seja isso Deixa só eu Pegar aqui mais coisas Aqui, ó 17 Fechou 20 Perfeito? Então fechou, galera Muito bom Vamos pegar essas câmeras aqui, ó Usar esse aqui Certo? E é isso Tranquilidade total aí Finalizamos a invasão Deixa eu levar esse Figurosinho aqui Agora a gente vai pegar esse O outro que ficou aqui, né? 10 15 câmeras Perfeito, galera? Então finalizamos Comenta aí o que você achou Beleza? Tamo junto Um grande abraço E fui! Fui! Tchau! 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 Obrigado.